Música Bom rapaziada, o seguinte chegamos aqui na Sony E o que eu vou fazer hoje? Velho, eu vou deixar a câmera do Gui pra arrumar Né, que ele caiu de moto e quebrou Ele quebrou onde encaixa o fone do microfone, tá ligado? Não tá tendo áudio a câmera dele E o Renato, vocês estão lembrados que eu tentei arrumar a câmera dele Mas é a telinha, infelizmente, quebrou Cupim E agora eu vou deixar aqui na assistência pra arrumar E só aqui em São Paulo, rapaziada, que tem assistência da Sony pra arrumar a câmera, tá ligado? Então, vou fazer isso agora Vamos ver quanto que vai ficar e eu vou falar lá pros meninos Eu tô falando meio que a boca assim Que acabei de ser do dentista meio anestesiado, tá ligado? Então, é isso aí Eu já aproveitei o caminho, já vim trazer a câmera dos meninos já pra arrumar Vamos ver quanto que vai ficar e tudo mais Bom rapaziada, já tá colocando ali dentro do saquinho Já vai lá pra área de conserto Velho, é isso aqui A do Renato, como eu falei pra vocês, era só a parte da telinha E a do Gui, era onde colocava o conector lá do microfone, tá ligado? É, hoje é meu último dia aqui em São Paulo Eu tinha que levar essa câmera pra arrumar É, já tô voltando lá pra Londrina Acho que daqui a pouco tem que ir lá ver o bagulho de alugar carro ainda Hoje é o dia da corrida E eu não podia deixar de ir embora antes de trazer a câmera dos meninos aqui pra arrumar Até porque lá em Londrina nem tem assistência técnica e muito menos autorizada Bom, já peguei meu papelzinho da ordem Falou, chefe, brigadão Bom, gente, aqui é a loja que eu vim trazer Agora vamos descer lá E seguinte, é... Vamos apertar aqui É, rapaziada Mano, não tem parceria, não é nada O cara nem queria que eu mostrasse ele até no vídeo Por isso que eu não mostrei e não gravei muito Mas, mano, a minha responsabilidade de ter deixado a câmera do Renato e a do Guia aqui em São Paulo Pra arrumar Tá concluída Agora eu vou ligar lá pros meninos e falar, ó Sua câmera já já vai ficar pronta Porque eu acho que demora uma semaninha ou alguma coisa do tipo Pra ficar pronta, tá ligado? Aí, fechou Valeu, hein? Falou Rapaziada, aqui, mano Sem mancadão, um dos lugares mais perigosos de São Paulo Eu não queria falar pra vocês, não, mas Na hora eu fui roubado hoje com essa câmera Então eu vou guardar a câmera Putz, eu esqueci a mochila Nossa, vou ter que cortar Ainda bem que eu falei que eu fui levado Com elas tentaram roubar a minha mochila Aí Eu puxei Aí o que aconteceu? Acabei esquecendo a mochila Nossa, muito zero ela mesmo Achei Mano, não acredito Que eu esqueci a minha mochila E eu só lembrei Porque eu falei pra vocês Que eu quase fui roubado Mano, eu tava entrando aqui na loja O cara puxou uma mochila Puxei de volta E saí andando, tá ligado? Mano, aqui Vixe Maria Aqui em São Paulo Não sei porquê, mano Os caras tem pila de roubar Sei lá, mano Não é uma janessa não Aqui, ó Esqueci a mochila aqui A mochila tá aqui A caixa, tudo Prontinho Velho, que susto que eu fiquei Meu amigo, vou falar uma coisa pra você Passei um mês agora, hein Meu Deus do céu Quase tentaram roubar a mochila E agora, na hora que eu falei Eu esqueci a mochila Agora deu certo Vou pegar o Uber Vou lá pra casa dela Vou ligar pras meninas E deu tudo certo Bom A maluco vim levar a câmera Dos meus amigos pra arrumar aqui Quase fui levado Que eles roubaram minha mochila Roubaram essa mochila hoje? Não, quase Aqui é complicado, né? Aqui é embaçado Você não tá aqui, não? Não, eu sou de lado de Londrina É, aqui é meio embaçado É meio perigoso, hein Não, percebi mesmo Todo mundo falou que aqui é perigoso Aqui é um centrão Era na mão assim ainda É, tentaram pegar Tentaram? Tentaram Então, ó Sabe que isso aí é os boys, sabia? É Você tá maluco Na Cracolândia Vê quem me afeta aqui, ó Sério? Não é o Cracolândia do país É aqui, ó Você tá maluco Aquele prédio ali, ó Aham Fica umas 300 pessoas na rua ali, ó Aí o que os policiais fazem? Os policiais fecham a rua Tipo aqui no semáforo E fecham o outro semáforo lá atrás, sabe? Aham Só que os caras ficam usando, só, né? Sério? Que nem conseguem controlar Já foi dominado, então? Oi? Essa área aqui já foi dominada Já Entendi, é ali um governo Não conseguem combater, né? Que bosta, hein? Eu tive umas 300 pessoas, né? Eu queria... É que não tem o que a gente passar na perna, não, né? Entendi Demais E tem outra Tem outra rua que a rua é fechada também, né? Aí tipo uma rua assim, ó Os caras passam aqui e lá na frente Eu tô em todas as viaturas Aqui eu tô lá embaixo Aí você passa lá na frente Você quer aquela rotidão, viu? Meu Deus Os caras que estouram o vidro Às vezes os vidros estão levantados assim, ó Os caras vêm, estouram E voltam o celular Tá maluco? Já havia uma pai de mulher Mais mulher que os caras faz isso Já havia uma pai de mulher Já os caras quebram o vidro Você tá um susto só com o vidro quebrando, só Aí dá pra... Você menos espera pra gente tá clipando a rua, ó Já pegou o celular Eu entendi Eu tava com a mochila Ele deu uma puxada assim Eu olhei pra trás Aí o cara já correu assim, ó Foi doideira É, então Aqui é muito útil Os usuários de droga, ó Que ruim É, que bom o grupo aí na rua Tipo, dá o King Dead Todo mundo tá virando zumbi aqui Aqui é embaçado O foda é um barco de vidro assim, ó Que não pode ligar o condicionado É De boa pra cada um Eu tô dando uma fechadinha aqui Aí eu já tô de boa Oi, Rê Oi Tá fazendo cocô? Tô no banheiro Deixa eu falar pra você Acabei de levar a sua câmera lá Ah, mentira Acabei de levar a sua câmera do Gui lá Levei Nego Tá ouvindo? Que legal Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ah, fila da mãe Deixa eu falar Eu quase, ó Tô falando Para de travar você Não tá gravando a tela Tem que ficar gravando o seu Zé Ruelo Deixa eu falar Eu quase fui roubado Com as mochilas das câmeras Acredita? O Renato tá parado Esse lazarento Aparece aí Ah, sai fora Cês tão vendo o que tá fazendo, né? Tá vendendo o louco Sinal ruim, né? Deixa eu falar Sabia que um cara quase tentou levar a mochila, mano? Você foi roubado? Quase Com a sua câmera Por quê? Não sei Essa cara de mongo que eu tenho aqui, ó Cê acha que não? Mas eu levei lá Hã? Ah, tá todo mundo arrumando aqui as coisas Provavelmente a gente vai ir pra aí Demorou? É que eu tava arrumando os dentes Tô até com a boca nesse ziado Botou? Botou Demorou? Valeu, nego Pra ficar arrumadinha, certinha Demorou? É nóis Já já tô em Londrina Beijo É, rapaziada Já avisei o Rezinho Que levei a câmera dele lá pra arrumar Quase que me levaram a mochila Com as câmeras dele Mas não conseguiram Por quê? Porque aqui eu só tô ligado, né? Vitor Tô esperto com o movimento Mentira Ainda bem que tava bem presinha em mim Senão já era Rapaziada Eu vou deixando esse vídeo aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Mano Dessa loucura que é São Paulo Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Demorou? Valeu Falou Fui Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal